É grande, que não tem lugar mais nem pra tristeza, só felicidade. O ventre que dá luz a uma criança, que vai servir a Deus, vai servir a gente, como é que tá? Ele exulta de alegria, é que nem o ventre de Maria quando viu Isabel. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito é exulta em Deus meu Salvador. Quem é que fez uma humilde serva dessa ser mãe de um sacerdote? Não tenho palavras. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavra não sei dizer como é grande a minha emoção, como é grande o meu amor por Jesus e por vocês todos que estão aqui me acolhendo. E como Deus faz as coisas boas em meio a dificuldade, em meio a tudo, né? Tudo acontece, é por obra dele. É Deus, sem a misericórdia de Deus, nem uma folha, nem uma folha cai. É, e eu não sei de onde vim, pra onde vou, quem sou eu? A mãe do padre. Parabéns. Parabéns.